Música Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças no que seja carreira. Nós estamos acostumados a pensar a carreira como uma sequência de cargos e lá no passado isso foi assim mesmo. Só que de uns tempos para cá, com toda a evolução da sociedade, a evolução tecnológica, a evolução dos modelos sociais, as mudanças econômicas, as mudanças políticas e até as mudanças ambientais, essas mudanças todas foram construindo uma nova forma de se olhar a carreira. Não dá mais para a gente olhar para a carreira da gente como a gente olhava até um passado recente. Nós falamos hoje de carreira não mais como uma sequência de cargos. A definição mais contemporânea sobre carreira fala que a carreira é a sequência de experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo. Experiências pessoais, portanto, não mais o cargo. É a sua experiência, a sua vivência, aquilo que você sentiu, aquilo que você experimentou, aquilo que você viveu durante a sua trajetória. Também se fala de experiências pessoais de trabalho, não mais de emprego, porque até a vinculação com o emprego se alterou. Então, é de trabalho, não é de emprego e mais ainda, não necessariamente trabalho remunerado. Nós sabemos que hoje toda mudança da sociedade tem solicitado dos cidadãos que se envolvam em trabalhos voluntários. Portanto, o seu trabalho voluntário, a experiência que você arrecadou, a experiência que você construiu fazendo o seu trabalho na sua comunidade, também vai ter impacto na sua trajetória, na sua carreira. E é ao longo do tempo. O que significa isso? Não se fala mais em segunda carreira. Às vezes as pessoas falavam assim, olha, eu vou me aposentar e agora eu vou para a minha segunda carreira. Não existe mais isso. Carreira agora é toda a trajetória. Nós deixamos de ter aquelas carreiras de um ciclo que terminava na aposentadoria para saber que agora toda a trajetória profissional, todo o trabalho que nós vamos executar durante toda a nossa longa vida laborativa, porque agora também sabemos que nós vamos ter uma extensão da nossa vida laborativa. Nós sabemos que a expectativa de vida aumenta e com a expectativa de vida aumentando, aumenta também o nosso tempo laboral, o nosso tempo profissional. Portanto, carreira vai ser toda essa trajetória. Esse é o novo modelo de carreira. Música Música